Marcos Carvalho tem as informações pra gente. O sorriso de quem teve dois dias de folga. Muito bom. O time se reapresentou com o novo técnico no comando logo depois de vencer um clássico que quebrou a sequência de cinco rodadas sem vitória. Conseguimos ter uma semana passada boa, uma semana em que a gente deixou os problemas de lado e focamos no treinamento. A gente fica feliz que ele está chegando, que ele conhece a gente e nesse tempo que vai ter pra trabalhar aí vai ser bom que ele vai conseguir arrumar a equipe mais a cara dele. Zé Ricardo foi apresentado na semana passada e assistiu a vitória contra o Fluminense no Maracanã com várias anotações. Ele gostou bastante da compactação, das maneiras que a gente conseguiu jogar com a bola e jogando também atrás da linha da bola, marcando bem, não dando muito espaço pra equipe adversária. Agora ele vai estar conhecendo mais a gente no dia a dia, sabendo como cada jogador é, sua característica principal. Então ele vai utilizar mais dessa maneira. Sem acesso da empresa, Zé Ricardo comandou hoje o primeiro treino dele em São Januário. Pelo primeiro treino eu acho que foi muito positivo, foi bola do início ao fim. Isso todo jogador adora. Jogar bastante compacto e também com velocidade, não gosta de dar muito espaço no meio campo pro adversário. Mudança de técnico costuma alterar também o clima no clube. Aqui não foi diferente. Não tem vaidade, todo e qualquer problema que antigamente tinha já foi resolvido, dentro do vestiário e fora dele também. Eu acho que o Zé está chegando em uma excelente hora, ainda mais com 14 dias pra estar trabalhando. Duas semanas para trabalhar até o jogo contra o Grêmio, sendo Luiz Sabiano submetido a uma cirurgia no joelho direito, mas com muita motivação, no banco e no campo. Bom, trabalha pra toda a equipe, pro Zé Ricardo também com esse novo desafio. Quando eu falo Marcos Carvalho, quer dizer Eudes Júnior, o aniversariante da semana. Eudes Júnior trazendo as informações pra gente. Quase lá, quase igual. Olha, a estreia do técnico Zé Ricardo deve ser contra o Grêmio no dia 10 de setembro, mas ainda não tem local definido pra esse jogo. E algumas mudanças devem acontecer, principalmente no meio campo do time. No jogo contra o Fluminense, na vitória, no Clássico, o Nenê foi um jogador que se destacou, teve sete finalizações, deu uma movimentação interessante pra esse time. E provavelmente deve ser utilizado pelo técnico Zé Ricardo. Hoje ele trabalhou com bola lá e a rapaziada parece que curtiu. Falar que bom que teve treino, que foi legal e que vai poder trabalhar, a equipe vai poder trabalhar agora, tentar ter um pouco mais de tranquilidade nesse brasileirão suado pro Vasco. Pois é, na vitória do Vasco em cima do Fluminense, que a Babi comentou, o Valdir Bigode, na entrevista coletiva, falou da importância do Nenê e disse que se o Zé Ricardo perguntar e vai perguntar, eu falo, não abra o mão do Nenê. Ah, mas vai perguntar. É tão importante. Vai perguntar. Já perguntou, então a gente vai ver aí como será no dia 10 desse mês, mais conhecido como setembro, pra enfrentar o Grêmio. 5 horas e 51 minutos. Intervalo? Certo.